Como é que eu sou lá sozinha, eu... Você que tava gadando o cara do roxo, pintou de roxo. Não, pior que eu não tô gadando ninguém lá do sojo. Queria eu estar gadando alguém. Eita, porra! Não, gente, não tem homem pra mim nessa cidade. Eu já sei disso. Gente, a Tiffan tá desmaiada aqui, cheia de polícia em volta. Tô achando que ela reagiu, mano. Olha como vocês... Entra na rádio 130, entra na rádio 130. Entra na rádio 130, entra na rádio 130. Pera, eu já acabei de acordar, pera. Fala no local. Um local, um local. Um local? Aonde fala, cara? Posto da praia, posto da praia, porque eu sei lá. Posto da praia, mano. Posto da praia? Ai, pera. Oi? Toma, meu camanho, pare isso aí. O corpo dela, cara. E agora? Tem que me esconder, tem que ficar escondida. Vita na cova, vamo lá, vamo lá. Na cova, vamo, vamo, vamo. Vamo lá, vamo lá, vamo. Não, eu sei como... Não, eu sei como... A última vez, a última vez foi sentido farmácia, o carro que botava foi sentido farmácia. A última vez, sei lá, ficou viva? Não, eu tô vendo aqui, mano. A 7 maiada aqui, na nossa frente. E botaram ela no carro, entrando sentido farmácia. Eu tenho um plano, carioca. E ainda, o paramédico é aquele careca ainda, aquele moreninho careca. O careca fodeu, viado. O careca fodeu. Fodeu, fodeu. Ai, glória a Deus. Ela ressuscitou, galera. Já fala, pará, rendeu o careca, levar ela pro hospital ilegal e passar adrenalina. Agora, parou de chover, e agora? E aí, de qualquer melhor corrida, já? Parou de chover, e agora? Alguém pode botar pra chover aí, pelo amor de Deus, pô. Alguém pode botar pra chover aí, pô. Acabou com tudo, velho. Acabou com toda a trollagem, ah, não. Que isso, cara. Vai deitando lá na cova, vou fazer, vamos continuar. Vamos, vamos lá. Viva a Barbie. Sim, é, tipo, o carro chegou aqui no cemitério com ela aqui, pê. Ué, a Barbie disse que ela levantou? Não tô entendendo mais. Não, velho, parou de chover, eu falei que ela ressuscitou. Tá onde que tá? Jogaram o corpo aqui dentro da cova. Quem é o Carioca? Ano. O corpo da Tiffany tá aqui dentro da cova. Quer desmaiar ela na machadada e deixar ela me molar, meu amor? Vai, me desmaiar, me desmaiar, me desmaiar. Eu tenho mais... Ai, a super foi rolar, já me avisa, irmão. Vai rolar agora, mano. Eu vou rolar agora, só vai completar o... Nossa, o Carioca tava com ódio de mim, Carioca. Gente, ela tá... Eles vão mandar a foto no grupo. Eles vão mandar a foto no grupo. Vou mandar aqui, ó. Cara, você tá de sacanagem? Olha a porra do grupo aí, cara. Meu Deus do céu, cara. Você tá de sacanagem na porra da rádio, mano? Cadê? Eu quero ouvir o rádio. Opa, eu vim ligando. Tira o fontão, tira o fontão. Todo dia o pdfake. Opa, você vai trocar, ó, pô. Bota pra chover aí, cara. Caralho, velho. Bota pra chover. Bom de Deus, Dougrinha, escuta a gente, irmão. Alguém, alguém bota pra chover nessa porra. Bota pra chover. Chuá, chuá. Bota pra chover. Será que eu... Ai. Não, mãe. Não, mãe. O pdf... Meu, Carioca, eu posto uma foto. Arroba, mãe. Foi a polícia, mãe. Foi. Olha o que eu tô... Gente, não tem chufa. Não, peraí. Ai, ela morreu. Galera. É sério, gente. Eu não tô rindo, não, mano. Gente. O bagulho é sério. Não, não tô aceitando. Vai nevar? Não é possível. Mano, vamos levar ela pro hospital enquanto ela tá aqui. Mas será que pode? É, mas não, mano. Ambulância. Ambulância. Porque a gente tava fazendo o comunicado, mas a gente viu, mano. Mano, vamos levar ela pro hospital, mano. Vamos ver se ela tem batimento ainda. Será? Vai sequestrar esse corpo, meu irmão. Calma aí, tô ligando pro doutor Leon agora. Leon? Caralho, vamos pro médico. Vamos levar. Bora, bora, bora. Bota no blindado, bota no blindado. Bota no blindado. Calma, ela tem... Deve ter batimento ainda. Deve ter batimento ainda. Calma. Bora, bora, bora. Passa o cinto nela aí. Passa aqui. Crack, crack. Tipo, ele não sabe nem falar quando tá morto também, não. Pra rir pra gente aqui um pouquinho. Ai, que dor, que dor. Bom, gente, nem pra ter chovido. Tiraram a chuva bem na mão, né, cara? Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai.